Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo, e hoje é um vídeo muito importante, assiste até o final, uma ótima novidade para todos nós que gostamos de lanternas, principalmente de lanternas da marca Soul Fern, a Soul Fern trouxe novas lanternas em estoque no Brasil, eu já lancei um vídeo mais cedo hoje mostrando todos os modelos que a Soul Fern trouxe de lanternas em estoque aqui para o Brasil, juntamente com o AliExpress, já mostrei todos os modelos no vídeo que eu gravei mais cedo, e vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, caso você não tenha assistido ainda, para você assistir depois, aqui está alguns modelos de lanternas da Soul Fern que estão disponíveis em estoque já no Brasil para você comprar hoje mesmo, eu vou deixar o link de todas essas lanternas, diretamente do AliExpress, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado pessoal, dá uma força aqui para o canal EDC Defensa Oficial, compra pelos links aqui, estou trazendo essa novidade para vocês em primeira mão, como eu prometi que ia trazer, muita gente pediu que queria lanternas da Soul Fern em estoque no Brasil, e eu falei que ia informar quando estivesse, estou informando e trazendo aqui para vocês, compra pelos links que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, até mesmo porque são links específicos e especiais do estoque do Brasil, como eu já expliquei no outro vídeo, estou explicando nesse vídeo aqui novamente, se você ainda não assistiu o outro vídeo, depois que assisti esse aqui, assiste o outro vídeo também que eu vou deixar o link dele aí na descrição e no primeiro comentário fixado, juntamente com os links de todas as lanternas da Soul Fern que estão disponíveis em estoque no Brasil, de todos os modelos que eles disponibilizaram em estoque aqui no Brasil, sem taxas, para a gente comprar e não se preocupar, chegar rápido para a gente aqui no Brasil com frete grátis, sem taxas e com cupom de desconto, o que é muito importante, você vai pegar um baita desconto, é uma oportunidade única, a gente não sabe quando vai ter novamente lanternas da Soul Fern em estoque aqui no Brasil, pessoal, então aproveitem e corram para comprar, senão depois você vem aqui reclamar como aconteceu já em alguns casos aqui passados, ah não tem mais estoque, claro que não tem mais, o pessoal compra e corre rápido, então aproveita, corre e compra logo antes que acabem os estoques da Soul Fern aqui no Brasil, estou trazendo essa novidade para vocês, os links que eu estou deixando aí na descrição é dos links direto do estoque aqui do Brasil, se você pegar de outro link pode ser que acaba pegando da China, então pega e compra pelos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, a lanterna ou as lanternas que você quiser aí da Soul Fern para o seu EDC, aproveita, compra logo antes que acabe o estoque, que está sem taxa e é direto aqui do estoque do Brasil. A Soul Fern novamente trouxe a SP35T, que é a lanterna tática super famosa da Soul Fern, uma das mais vendidas, uma lanterna incrível que dispensa comentários, todo mundo já conhece, já fiz um review dela aqui que já está quase nos 40 mil visualizações aí, e essa lanterna aqui é top e está em estoque no Brasil, como todas as outras aqui, vai ficar o link aí na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, para você comprar para um ótimo preço, lembrando que, se você quer saber mais as instruções de como fazer, assiste o outro vídeo também, que lá nele vai ter também todos os links que eu vou deixar aqui, eu vou deixar lá no outro vídeo, já está lá no outro vídeo também, todos os mesmos links de compra de todas as lanternas que estão disponíveis da Soul Fern em estoque aqui no Brasil sem taxas. Para comprar, basicamente, você vai clicar no link que eu vou deixar para você aí na descrição, ou no primeiro comentário fixado, vai entrar na lanterna que você quiser aí, por exemplo, na SP35T, na Soul Fern SP33S, na C8L, na C8G, ou na SC33, na SP36 Pro também, que também estão disponíveis, eu não tenho elas aqui na coleção, mas a SC33, que é uma lanterna que muita gente gosta também, que tem mais de 5 mil lumens, que é top, também está disponível em estoque aqui no Brasil. Vai ficar o link de todas que estão disponíveis aqui no Brasil em estoque, sem taxas, vai ficar tudo na descrição aí no primeiro comentário fixado. Você vai clicar na que você quiser comprar, no link dela aí, vai abrir, vai ser direcionado diretamente para o AliExpress, e você vai escolher a opção dela, vai clicar em, vai primeiro, clicar ali nos cupons de desconto que tem abaixo do anúncio, abaixo da foto da lanterna tem os cupons, você vai ali, clica, resgata os cupons ali, depois você vai em Compre Agora, e aí você vai escolher a opção Wifi Battery, vai escolher a opção ali com bateria, todas elas você tem que escolher a opção com bateria, tem que aparecer a fotinho das baterias ali, ou da bateria, e você clicar na opção Primeiro com bateria, para depois clicar em Continue, para aplicar o cupom de desconto e você pegar a lanterna, a sua lanterna da sua fone, o modelo que você escolher aí, ou mais de uma, diretamente do estoque aqui do Brasil, tem que ser a opção com bateria, vai aparecer ali, quando você clicar na opção na fotinho com bateria, na hora de comprar, vai aparecer embaixo ali, de Brasil, para a sua cidade, com frete grátis, então observe isso antes de comprar, para comprar correto aqui do Brasil, sem taxas, beleza pessoal? Então vai ter a Solfane SP35T, tem a SP33S, essa lanterna aqui é muito top, são 5 mil lumens, a Solfane trouxe finalmente essa lanterna incrível aqui para o estoque do Brasil também, muito top, a Solfane está saindo na frente aí, para a gente não ter que estar pagando essas taxas do remessa conforme, então aproveita pessoal, compra, é oportunidade única, hein? A gente não sabe quando vai ter de novo. A Solfane C8L também é uma lanterna tática incrível, com a mesma interface tática aqui da SP35T, com um alcance aqui, com um equilíbrio perfeito entre Troll e Fluid, um alcance muito maior ainda que a SP35T de iluminação, essa lanterna é muito show, vale muito a pena você comprar e aproveitar que ela está sem taxa direto do estoque aqui do Brasil, e a Solfane C8L novamente, que é muito top também, uma lanterna tática incrível. Assim como também vai ter a SP33, como eu disse, a SP36 Pro também está em estoque aqui no Brasil para você comprar, diretamente dos links que eu vou deixar para vocês aí, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Estou fazendo esse vídeo aqui, mostrando algumas que eu já tenho na minha coleção, que eu já fiz review delas aqui no canal EDC Defensa Oficial, inclusive, tem review de todas elas aqui, a maioria de vocês já assistiu, quem não assistiu ainda fica à vontade para assistir, mas tem review de todas elas aí, e as que eu não tenho aqui vai ficar também o link aí para você comprar, diretamente do estoque do AliExpress, juntamente com a Solfane aqui do Brasil Sem Taxas. Vai ficar o link de todas aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Basta você clicar e escolher o que vocês querem comprar aí, escolher a opção com bateria, e você vai pegar um baita desconto nela aí, porque está em promoção, pessoal, e ainda sem taxa. Aproveita, não perde essa oportunidade, pessoal. A gente não sabe quando vai vir de novo essas lanternas da Solfane em estoque aqui para o Brasil. Talvez não venha mais, ou talvez só ano que vem. Então aproveita para comprar agora. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui também para reforçar o vídeo que eu fiz mais cedo. Se quiser assistir o vídeo que eu fiz mais cedo também, eu mostro a tela do celular, todos os modelos lá, explico até melhor ainda como você comprar tudo direitinho. Então pode assistir o vídeo também lá se quiser assistir. Os links também de compra vão estar lá naquele vídeo também, assim como estão aqui. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo para reforçar que as lanternas da Solfane e vários modelos estão em estoque no Brasil Sem Taxas. Vai ficar o link de tudo aí para você comprar. aproveita, compra, corre. Corre para comprar, compra logo antes que acabem os estoques. Beleza? Fica ligado aqui no canal EDC Defensa Oficial que vem muita novidade por aí. Vem muito vídeo novo, muito review de várias lanternas. E cada vez vou trazer mais essas novidades para vocês aí de lanternas em estoque no Brasil quando tiver. Beleza? Sempre que tiver essa oportunidade de compra aí para a gente não pagar taxa, eu vou estar trazendo. E vou deixar os links para vocês comprarem aí e dar essa força para o canal EDC Defensa Oficial também que mantém vocês aqui informados trazendo essas ótimas notícias aí para a gente comprar as nossas lanternas para o nosso EDC. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, então, para complementar o vídeo que eu fiz mais cedo. Lanternas da Solfane em estoque no Brasil Sem Taxas. Só comprar pelos links que estão aí para vocês. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.